Oi pessoal, o ano letivo já começou e sempre nos inícios de ano letivo, especialmente para a garotada, período de muita curiosidade, de muita novidade. Estou aqui na IMF, José Teobaldo Utsig, e tem novidade também na questão da alimentação, é isso mesmo. Aqui do meu lado está a nutricionista Linéia, as cozinheiras aqui também, estamos aqui numa das janelas aqui, né, da cozinha dessa escola. Que novidade é essa, hein, Linéia? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito tarde a todos. Então, esse ano a gente está com uma novidade, a gente está trabalhando os cardápios temáticos nas escolas, são três escolas piloto, é aqui na IMF José Teobaldo Utsig, na IMF Dom Gomes e na escola Pedro Simo. E a gente trouxe então os cardápios temáticos, em conversa juntamente com o setor pedagógico das escolas, a gente conseguiu então implantar esse desafio, né, para esse ano. A gente está começando, o primeiro cardápio é um cardápio havaiano, onde a gente traz uma alimentação mais colorida, com mais variedades de fruta, mais variedades de verdura. Hoje, no primeiro dia de aula, a gente está trabalhando com um sanduíche natural, onde as merendeiras aqui na escola, então é a Mari e a Cauana, que são responsáveis pela alimentação, são mais ou menos umas 750 alimentação nessa escola e hoje elas prepararam esse lanche. Durante esse ano, agora nessa próxima semana, a gente vai estar se reunindo com o setor pedagógico das escolas e já decidir os próximos cardápios que serão trabalhados. Que legal, então, né? Está aí mais essa novidade bem bacana e claro que a expectativa é que os alunos, né, também gostem dessa novidade, né, Elinaé? Sim, a ideia também é trazer a família para a escola, né? A gente está com um número avançado de venezuelano, por exemplo, na cidade. Vai ter um mês dedicado a isso, trazer uma família venezuelana, ela a ajudar no preparo da alimentação e a gente entender um pouco da cultura deles e das culturas que a gente vai estar aqui na escola, que tem aqui na nossa região. Também é importante lembrar que a escola num todo vai estar trabalhando essa cultura. Então, por exemplo, quando nós estivermos trabalhando o mês do gaúcho, vamos dar um exemplo, a gente vai trabalhar a cultura gaúcha como um todo na escola. Então, não é só o cardápio, mas é a escola como um todo. Muito bem, está aí, pessoal. Viu só? Que novidade deliciosa! É, aqui nas escolas de Pinhalzinho, o pessoal da educação também se preocupa com a alimentação das nossas crianças e jovens. Nós voltamos a qualquer momento.